Tô eu aqui tentando te esquecer Mas tudo em minha volta faz lembrar você Não tem jeito Em cada canto dessa casa tem detalhes Até a nossa cama você que escolheu Era tudo tão perfeito Eu não consigo acreditar que tudo acabou Queria voltar no tempo aonde a gente errou Pra consertar E não deu pra te girar do pensamento Não deu pra congelar o sentimento Não deu E não deu E não deu A peleia até pra casa Não deu Com o tempo é feito passa Não deu E não deu Meu coração não te esquecer Tô eu aqui tentando te esquecer Mas tudo em minha volta faz lembrar você Não tem jeito Não tem jeito Em cada canto dessa casa tem detalhes seus Até a nossa cama você que escolheu Era tudo tão perfeito Eu não consegui Eu não consigo acreditar que tudo acabou Passa Não deu E não deu E não deu E não deu E não deu Pra te girar do pensamento Não deu Pra congelar o sentimento Não deu E não deu E não deu A peleia até pra cachaça Não deu Com o tempo é feito passa Não deu E não deu E não deu Meu coração não te esquecer Por favor Não deu Não deu Não deu то conheço 93 a e o